Então vamos lá direto, Quindão. Informação com você, 7 horas e 9 minutos, mas já tá aí na tela. É a polícia agindo, combatendo contra o tráfico de drogas. Tivemos operação na região também, inclusive contando com a operação de equipes e apoio do Góio. Conta pra gente, Celso Quimber. É isso aí. Com sirene e tudo, a Polícia Civil de Franca, Igarapava, Batatais, Buritizal e o grupo de operações especiais, o Góio, e como você disse, deflagrou a operação em repressão ao tráfico de drogas, hoje, quarta-feira, Samuel Senta. A operação foi em cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão, após representação do delegado André José Lopes. A operação resultou na apreensão em flagrante delito de um foragido da justiça, com condenação por setença definitiva. Já por tráfico de drogas, flagrado na ocasião pelo mesmo crime. Ao todo, Samuel, duas pessoas foram conduzidas, foram apreendidos 109 pinos de cocaína, 4 celulares e quase 9 mil reais em dinheiro, meu amigo. Pois é, é o combate ao tráfico de drogas, né? E a gente sempre diz aqui no JR23 que o tráfico de drogas é a base para o cometimento de outros crimes dos bandidos. Eles conseguem dinheiro para praticar assaltos, furtos, né? E vão mantendo essa rede criminosa, quase 9 mil reais em dinheiro apreendidos aí durante essa operação também na região ali de Garapada, Miguelópolis, Buritizal. E são as forças de segurança agindo contra os traficantes.